Na capital São Luís, imagens que chegam mostram uma cidade inteira debaixo de água. As vans que saíram hoje cedo para a capital São Luís encontraram um problemão para entrar na cidade porque muitas ruas estavam assim, olha, essas imagens aí, a pessoa estava no segundo andar do prédio, filmou, olha como é que está isso aí, um mar de água, isso aí para quem vai para a estrada do Ribamar, vai passar por Ribamar, né? Olha como é que ficou aí a situação aí. Isso aí é na capital São Luís, um toro caiu hoje de manhã, alagou tudo, tem outros vídeos também, outros vídeos, inclusive estamos mostrando aí as imagens aí, olha como é que ficou aí, a situação complicada demais, a capital São Luís amanheceu desse jeito aí, muita água, meu amigo, muita água mesmo, e o povão que está lá, inclusive tem aí, olha como é que tem essas imagens aí, essas imagens aí desse cruzamento, eu não sei mais ou menos onde é que é esse cruzamento aí, mas sei lá na capital São Luís, olha como é que ficou, muita água, choveu muito na capital, e aí, olha, passando, olha como é que está aí, rapaz, como é que está a vida de muitos moradores na capital São Luís, debaixo de água, olha, na região inteira, a informação que eu tenho também é que cidade de Bacabal, hoje pela manhã, o centro comercial ficou debaixo da água, muita chuva para toda essa região do Médio Mearim ali, Pedreiras, Trisdela do Vale, é preocupante porque Trisdela do Vale é uma área muito baixa, todos os invernos, alaga tudo rápido, meu Deus do céu, que situação, hein?